Essa filha é do papo ideal, basta de fazer o dia Essa novia que tá na bolanda, faz, 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 faz Cê tá na cima da piroca, me podona por dia Cê tá na cima da piroca, me podona por dia Cê tá na cima da piroca, me podona por dia Cê tá na cima da piroca, te faz, 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 faz. E aí 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 É só que ideia do corpo mundial, basta de fazer o dia É só novinha que tá na bolanda, faz, 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 faz E o dia Centro ali em cima da piroca, me padona pro dia Centro ali em cima da piroca 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 Caso venho aqui da na bolanda, faz a gente�로 Centro ali em cima da piroca Podia de fazer o dia Centro ali em cima da piroca Class box, class box, class... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado Bem, eu sou um irmão para fazer isso Eu sou um irmão para fazer isso Isso não é legal Eu estou comendo isso A gente tem que ver no ranking A gente tem que ver no ranking A gente tem que ver no ranking O que é isso? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Até a próxima. 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 Tchau. 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 Tchau.